Força de Engenharia constrói cajerna rua, uma força de defesa Timor-Leste, não reabilita a escola Ida e a Odelgomo Bobonaro. Comando FBTL, o embaixador dos Estados Unidos da América, Japão, Austrália, Nova Zelândia, quarta-feira, encerra exercício harihamutu, badala sanul ursenida e a base unidade de apoio ao serviço mitinário. Se festado o maior FBTL, Brigadeiro-General José da Costa Trix, não recomanda o FBTL-Ninaran sem ter orgulho ao serviço de ACNEB militar Halaona e exercício harihamutu que é Timor-Leste. Também é Força de Defesa Timor-Leste, preparado, não pronto e a qualquer tempo, onde responde ao problema que a população enfrenta. O programa de formação iracne considera-me que é vigente, não precisa apoio, sinta voz, para ser um multilateral, a CIRAN-EB participa em exercícios conjuntos de ANE. Resultado, o exercício de ANE a tudo moscata e a caserna, pura crua, a neve, a área e a complexa unidade de apoio ao serviço mitinário. A Dido Defesa Austrália, capitão fragata Grisa Janssen Hateten, Força de Engenharia, consegue construir caserna-rua para soldado Ihametinaru, rehabilita a escola ida ou del gomo Bobonaro, canaliza bemós, não eletrificação para a comunidade, inclui a diastrada, não facilidade e a unidade de apoio ao serviço. Resultato Balu, que se resultato Barak, neve, alcanza ona, inclui Ihametinaru, Itabot Sirahotu, halo ona, caserna-rua, a soldado Sira. Neve, inclui aspecto, aprendizagem, a engenheiro hotu-hotu, neve, envolve. E a comunidade, área remota, ouro gomo, Itabot Sirah, rehabilita a escola ida, não fornece educação saudi, ajuda a resolver desafios Sira e a fornecimento B na eletricidade. Representante Embaixador Ewa, Fausto de Guzman Hateten, habilidade hiracnel, laos de tatuamento e insegurança, mais bem melhor a luta militar na capacidade onde for assistência para o povo. A gente, hoje, quando a luta tem forças armadas, Embaixador Japão, Tetsuya Kimura, reforça, durante exercício Harihamoto, Força Armada Japão, consegue a manutenção veículo na estrada e a base metinaru. Iram, Irametinaru, membro Sira, Rússia Japan Ground Self-Defense Force, envolve, ona, e a capacitação, e a área de manutenção veículo na estrada. Há o cima, ona, relatório, rússia membro Sira, que, até a treinamento hiracnel, consegue a saia, a competência, membros valentíl FDTL e Sira, no lanço amizade entre participantes Sira-Moss, sai forte lita na exercício idanei. Exercício Harihamoto, que tina ne, participa com a Força Armada Atosrua Sanulo Resinualu, Rússia Nação, Estados Unidos América, Japão, Austrália, inclui Força Defesa Timor-Leste. Zofinala Silva, Ertatele.